Diretamente de Oswaldo Cruz de Madureira Olá, Portela! Não só bateria, toca essa batalha do samba É o universo! Aí, Oswaldo Cruz de Madureira! Ai, amiga Portela! Eu sou a Águia, valente e ninguém quiser Mas é melhor respeitar sua Portela Nessa viagem, mais uma estrela Que vai brilhar no pavilhão de Madureira Eu sou a Águia, valente e ninguém quiser Mas é melhor respeitar sua Portela Nessa viagem, mais uma estrela Que vai brilhar no pavilhão de Madureira O ar, na casa da poesia Ajar no céu da mitologia Que vai brilhar no pavilhão de Madureira Que vai brilhar no pavilhão de Madureira Que vai brilhar no pavilhão de Madureira Vou ver de passagem Em busca do ouro O seu brilho que fascina É de mapa pra mim Pra achar tesouro Abre a janela Do mundo que Paulo criou Do outro lado Alguém pode ver esse amor Meus filhos vêm me adorar O samba reverenciar A mão a mais Vou me apresentar Eu sou a aranha Vale de mim quem quiser Mas é melhor respeitar Sou a portela nessa viagem Mais uma estrela De pavilha, de pavilha Eu sou a aranha Vale de mim quem quiser Mas é melhor respeitar Sou a portela Nessa viagem Mais uma estrela Que vai brilhar No pavilhão de madureira O ar A data da poesia Vai ter o céu Na mitologia E nessa hora E nessa hora Sem a viajar Eu falo Para o pavilhão A data da pavilha E no meu destino Sem fim Os águas O que é tudo pra mim Sem ter o que é tudo pra mim E no meu destino A data da pavilha Vai levar Vai levar Eu te levo Aonde quer que sofrer Eu vou Vai levar Eu te levo Sonido Aonde sonhar Eu vou De cara E ao infinito Sem ter lugar Estão punidos Em terra Quais distantes De aventurar Sem saber Se o dia Vou voltar De raiva De raiva De raiva Eu aprendi Eu cheguei Vai E vem A chave Da vida Encontrei De raiva De raiva De raiva Eu aprendi Eu aprendi Eu cheguei Vai E vem A chave Da vida Encontrei Oh Vem de passagem Vem buscar Do outro O seu filho Eu me fascina É esse mapa Da vida Pra achar Desouro A viaja Nela O mundo Que Paulo criou Do outro Lado Alguém pode Ver esse amor Eu fico Eu venho A morar O samba Reverenciar Até mais Vou me apresentar Eu sou a águia Pare de me Quintia Mas é melhor Estivar Eu sou a portela Que essa viagem Mais uma estrela Que vai brilhar No pavilhão De madureira Eu sou a águia Pare de me Quem quiser Mas é melhor Eu sou a portela Que essa viagem Mais uma estrela Que vai brilhar No pavilhão De madureira Diretamente do estado Do cruz de madureira Alô, portela Alô, portela Não só a bateria Toca No pavilhão De madureira Eu sou a águia Que valente Ninguém quiser Mas é melhor Respeitar Sou a portela Nessa viagem Mais uma estrela Que vai brilhar No pavilhão De madureira O ar A base é da poesia A cáliceu Da mitologia Inversa O mistério De agrar Eu vou me continuar Na travesia Que no meu destino Sem fim Cruzar o azul Que é tudo pra mim Enfrenta a correnta De continuar A navegar Oi, leva, eu te leva Aonde o vento sobrar eu vou Oi, leva, eu te leva Sua vida é onde sonhar eu vou Que será ir ao infinito Sem que lugares estão bonitos Em terra faz distante De abertura